Olá meus amigos e amigas, povo querido e amado, um abraço a todos vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal e deixar um abraço especial para cada um. Pedir as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, eu não posso pedir para vocês nada menos que eu peço para mim. Tá bom? Então se eu peço bênção de Deus sobre a minha vida, eu peço também sobre a vida de cada um de vocês, que são meus parceiros nessa caminhada. Muito obrigado, um grande abraço. Olha só pessoal, eu estou logo logo montando um curso de violão para vocês, todo em vídeo, um curso que vai ter mais batida até hoje, que vocês já viram, é esse meu. Eu já vi que a dificuldade das pessoas é mais nas batidas do que para aprender os acordes. Uma vez que você aprende os acordes, acabou, não precisa aprender mais nada. Batidas é diferente, uma batida só tem 5 formas, 6 formas de fazer ela, Então as pessoas confundem muito. Então no meu curso vai ter bastante batida, bastante exercício e você, adquirindo aquele curso que eu vou ainda concluir, ainda terminar ele para vocês, você só precisa dele para aprender a tocar as músicas que você gosta, ok? Mas antes disso eu tenho um material preparando o caminho para isso, que são 30 músicas cifradas e essas músicas todas têm vídeo ensinando as batidas, tá bom? Todas elas com vídeo ensinando as batidas. Aí eu fiz dos seguintes artistas, vejam bem, eu fiz 30 músicas do Amado Batista, é 30 dele, só dele, sem mistura, tá? Assim também eu tenho outro repertório com 30 do Roberto Carlos, tenho outro com 30 do José Augusto, uma outra com 30 do Raul Seixas, tenho uma outra com 30 de Leandro e Leonardo, 30 de Milionário José Rico, 30 de Gini Geno, 30 hinos da Arte do Cristã, 30 de Daniel e Samuel, aí as outras eu misturei, eu tenho uma de Vaneirão, Xote e Arrasta Pé, que são músicas de Theodoro e Sampaio, Rio Neu de Solimões e aquelas musiquinhas mais agitadas do Rick Renner, não são as românticas, aquelas mais aceleradinhas, tá bom? Então eu tenho também do Fagni junto com Alceu Valença, eu tenho Paulo Sérgio junto com Fernando Mendes, Reginaldo Rossi com André José e Bartol Galeno juntos, o clássico sertanejo que eu tenho é a mistura de Xistão e Xororó, João Neiro Marciano, Milionário José Rico, João Paulo Daniel, Almir Sater, Sérgio Reis, músicas também do Renato Teixeira, Trio Parada Dura, Chico Rei Paraná e por aí vai, uma grande mistura, até João Paulo Daniel também tem música deles lá, um clássico sertanejo, ok? Então eu tenho essas, tenho do Roberto Carlos que já falei pra vocês, então se você quiser você vai entrar no Zap, me adicionar no Zap, custa R$30,00 cada pasta, só R$30,00, você me adiciona no Zap, e aí você vai receber no seu e-mail, no Facebook ou no WhatsApp mesmo. E hoje, o conteúdo de hoje que eu quero deixar pra vocês, é uma batida muito interessante, chamada Marchinha, mas essa batida é utilizada em muitas músicas lindas, Roberto Carlos tem muitas músicas de grande sucesso nessa batida, Paulo Sérgio, música bem antiga, usavam muito essa Marchinha, uma batida muito bacana, muito bonita, boa de aprender e bem fácil, tá bom? Então eu vou deixar ela hoje pra vocês aqui. Ela é muito fácil, não é difícil não. Um exemplo de música nela, Quanta saudade tenho daquela casinha, bem pertinho da pracinha, da matriz, lá do lugar, quando criança eu fico um cabo de alegria, ouvindo a melodia, dos sinos a tocar. Quanta saudade, Enfeitados em balão, De pé no chão feliz rezando, A bandinha tocando, Vou detrás da procissão, Então como é fácil, e é uma batida alegre, muito bacana, tem muitos hinos da harpa nessa batida, tem muita música de Milionário José Rico nessa batida, Já vi gente por aí, ensinando essa batida, chamando de Guarânia, mas não tem nada a ver, a Guarânia é bem diferente, ela tem também essa escuregadinha, mas ela é assim, Essa que eu estou ensinando é assim, Guarânia é assim, Bem diferente, né? Então olha, O que é interessante do violão é isso, Gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês, explicar algo para vocês, Eu estou percebendo, que as pessoas estão complicando, A sua aprendizagem sem saber, Primeira coisa, Diz assim, Olha, Eu estou procurando, Todos os vídeos na internet, Eu estou vendo milhares de vídeos na internet, Não aprendo a tocar, Exatamente por isso, É que você não aprende a tocar, Como é que você aprende a tocar, Se você olha um vídeo meu, Olha um vídeo de outro professor, De outro professor, Todo dia você olha, Dez professores diferentes, Que cada um ensina de uma forma, Você tem que escolher um, Se identificar com ele, E manter naquele ali, Não gostei, O que esse cara falou, Eu entendi, E se eu entendi, Então vai ter um conteúdo para mim, Aí você foca naquele, Procure o cara que explica, De uma maneira, Que entra no teu consciente, Que aí sim, Aí você aprende, Foca só nele, Vê o que tem de bom no canal do cara, Vai nas playlist, Se você tem dificuldade de batida, Procura assim, Vídeos de batida mais fácil, Se ele tiver, Você vai encontrar, Tá bom? E outra coisa, A outra coisa, Que impede muito, Vocês de aprenderem a tocar, É exatamente a pressa, Porque você não quer entender, Que pegou um violão, Para aprender, Você quer pegar, Para tocar, Mas até onde eu entendo, Quem pega um violão, Para tocar, É quem já sabe tocar, Quem não sabe, A pega é para aprender, Não é para tocar, E o que é aprender? Aprender é você insistir, Num vídeo, Até pegar o conteúdo, Desse vídeo, Se eu deixo essa batida, Para você aqui, E você inicia, Por exemplo, Antes de você aprender, Corre para outro vídeo, Ah não, Essa está muito difícil, Essa aqui eu não consigo não, Vou procurar outra mais fácil, Aí vai, Quando você chega na mais fácil, Você torna iniciar, E acha difícil de novo, Não, Essa também é muito difícil, Só tem batida difícil, Vai para outra, Não é as batidas que são difíceis, Difícil é você, Difícil é você, Porque não quer insistir, Não quer ter persistência, Naquilo que você quer, Então difícil não é as batidas, É você, Aí você não aprende, Entende? Tem pessoas aí, Que é assim, Aprende a metade da música, Ah, Está muito difícil, Faz dia que eu pelejo, Para aprender essa música, Só que faz dia, Que você olha essa música, E olha mais cinco, Aí não existe como você aprender, Mas foca só nela, Para você ver, Você pega na mesma hora, Tá bom? Então é assim que funciona, A questão é a pressa, Esse negócio da pressa aí, É que bagunça, A vida de qualquer um, Tá bom? Então vejam bem, Essa batida, O que tem difícil nela? Nada, Olha só, Olha só, Olha só, Olha só, Você desceu esse polegar todinho aqui, Olha só, Olha só, Quem é que não sabe fazer isso? Desceu esse polegar, Bate todos os dedos, Bate um polegar, Bate todos os dedos, Bate um polegar, Bate todos os dedos, Bate um polegar, Quem é que não sabe fazer isso? Olha, Você só tem que saber a quantidade, Olha, Escorregou o dedo, Agora você bate uma vez, Desce o polegar, Bate, Desce o polegar, Bate, Desce o polegar, Pronto, Completou o compasso, Aí você vai fazer, Olha, Tá vendo? Toda vez que você terminar, Com esse dedo descendo, Você desce de novo, Para iniciar, Aí, Fechou, 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 Fechou bem, Desceu, Entendeu? É muito fácil, O polegar escorrega, Todos os dedos, Bate, Escorrega o polegar, Bate, Escorrega o polegar, Bate, Escorrega o polegar, Para iniciar, Escorregou de novo, Bate, Escorregou, Bate, Escorregou, Bate, Escorregou, Essa é a machinha, Essa é uma batida, Muito bacana, E ela também é, Um treinamento, Um exercício, Não é difícil, Tá bom? Se você quiser realmente pegar, Essa batida, Eu acredito que você pega, Com facilidade, Não é complicado, É só você fazer o que eu te falei, Você olhou esse vídeo, Pegue o conteúdo desse vídeo, Tá bom? Só mude para outro, Quando você pegar o conteúdo desse vídeo, Aprender a tocar violão, Não é difícil, Difícil, É você ter o foco de aprender, Tá bom? Não é difícil, Porque olha só, Eu vou dar uma dica para vocês, Qualquer pessoa, Qualquer pessoa, É capaz, De colocar, Esse dedo aqui, Na primeira corda, Na segunda casa, Dá para ver direitinho, Olha, Eu estou olhando para os meus dedos, Olha, Na segunda casa, Esse na terceira casa, Porém, Na segunda corda, E esse na segunda casa, Porém, Na terceira corda, Isso aqui chama-se, Ré maior, Todo mundo é capaz de fazer, É claro que quando você fizer, Vai ficar assim, Olha, Sabe por que é isso? Porque você ainda não sabe, Botar a pressão certa, Para o som sair, Não tem nenhum problema, Que fique assim, Não tem nada, O importante é você, Depois disso aqui, Você montou o acorde, Não saiu som nenhum, Não tem problema, Vem aqui com esse dedinho, Segunda corda, Terceira corda, Quarta corda, Na segunda casa, Tá bom? Olha só, Daí bate da quinta para baixo, Se o som não sai, Vai ficar assim, Não tem problema, Aí você vem e faz aqui, Terceira casa, Primeira corda, Sexta corda, Na mesma terceira casa, E quinta corda, Na quarta casa, Isso é o sol maior, Veja bem, Aí você faz também, Não vai sair o som direito, Mas já sai algum som, Por causa das cordas soltas no meio, O que você vai fazer, É esse exercício, Fez essa, Fez essa, Fez essa, Voltou, Fez, 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 Voltou, Fez, 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 Voltou, Direto, Faça isso 20 vezes, Depois você vai fazer só isso aqui, Com o polegar, Só descendo, E vai fazer assim, Nunca imaginei que você, Quisesse de mim, Olha lá, Tá vendo? Uma noite só de prazer, Uma trans apenas, O que você fez? Tocou, Então quer dizer, Aqui você está fazendo o exercício, E já tocando a música, Olha, Nunca imaginei que você, Quisesse de mim, Uma noite só de prazer, Uma trans apenas, Tá vendo? Então olha a batida, Só um pra baixo, O tempo todo, Chuva no telhado, Vento no portão, E eu aqui, Nesta solidão, As mesmas notas, A mesma batida, E você já está tocando, Isso é muito simples, Isso é muito fácil, Isso você começa, Dentro de dois minutos, Você pegou o violão, Já começou a tocar, Porque é muito simples, É claro, Que o som, Não está saindo bem, Porque você ainda não sabe, Pressionar o polegar, Aqui atrás, Para puxar, Dos dedos, E as vezes, Os dedos ficam assim, É muito importante, Você dobrar a mão, De uma maneira, Que, Esse braço do violão, Aqui a parte de baixo, Fique reto, Aqui nessa carne, Da mão, Nessa carninha aqui, Olha, Tá? Precisa dobrar tanto, Porque com essa envergadura, Você consegue também, Fazer a tão famosa, A pestana, Tá? Olha, O segredo, Muita gente não aprende, A pestana, Porque fica assim, Com a mão reta, É só isso aqui, Não existe segredo, Colocou aqui, Você aprende, No início, Você pode até, Apoiar esse dedo, Em cima aqui, Para poder, Você fazer a pestana, Olha, Você apoia lá, Bota força, Bota esse dor dedinho aqui, Tá bom? E vai treinando isso, Então gente, É muito fácil, Só um exemplo, Que eu estou dando, Para vocês, Esse vídeo é de batida, Mas estou dando, Esse exemplo aí, Tá? E a batida, Vocês já sabem, Quanta saudade, Tenho daquela casinha, Da matriz, Lá do lugar, Quando criança, Eu vibrava de alegria, Ouvindo as melodias, Dos sinos a tocar, Quanta saudade, Das festinhas, Das festinhas de São João, Dos arvoreiros, Enfeitados de balão, Da tela, Da tela, Da tela, Gente, De pé no chão, Feliz rezando, Na bandinha, Apontando, Por detrás da processão, Por aí, Eu não sei a letra, Só um exemplo da música, Tá bom? Tá bom? Essa foi outra musiquinha que eu vi, Com essa melodia, Eu não lembro quem é, Olha só, Aquele couro, O poço de jacó, Tem água pra tirar, Tem que tirar, Uma vez, Duas vezes, Tem que tirar, O poço de jacó, Tem água pra tirar, Bom pessoal, Espero que vocês gostem, Desse vídeo, Dessas batidas, E aprenda com facilidade, Eu só quero que você, Se inscreva nesse canal aí, Deixe também, Olha, Suas digitais, Vai aí nesse sinalzinho vermelho, Onde pede, Escreva-se, Clica nele, Aí clica no sininho, Que vai aparecer, E depois você vai lá no joinha, E deixa o joinha, Pra nós aí, Tá bom? Faça um comentário, Compartilhe com seus amigos, E eu deixo pra vocês, Uma bênção, É que eu vou pedir a Deus, Continuar pedindo a Deus, Que seja o escudo de vocês, A proteção, O lugar seguro, E a força da salvação, De cada um de vocês, Muito obrigado, Um abraço a todos, Fiquem com Deus, Até a próxima, Tchau gente, Valeu!